Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, partilhem e comentem. Muito obrigada. Carolina Carvalho esteve no passado dia 15 de outubro no programa Júlia, na SIC, onde falou sobre o programa que está a ser preparado para honrar Sara Carreira. Durante a entrevista conduzida por Júlia Pinheiro, a atriz falou sobre a vida pessoal, profissional e também sobre Sara. A pedido de Júlia, Carolina falou sobre o programa que está a ser preparado pela SIC e pela Associação Sara Carreira e que irá honrar a memória da cantora. Chama-se Sementes do Futuro e será uma gala na qual se atribuirão 21 bolsas a 21 jovens escolhidos pela associação. Vai ser atribuída uma bolsa para que esses jovens que têm talento e têm muitas capacidades, mas infelizmente não têm possibilidades financeiras para concretizar esses sonhos. Esta bolsa vai-lhes dar oportunidade de conseguir se ingrar e fazer acontecer e ter um futuro, porque no fundo a Sara era assim, gostava de ajudar toda a gente, afirmou Carolina Carvalho. A referência à irmã da David Carreira no seu discurso nos Globos de Ouro foi outro dos temas abordados. A frase que eu disse que foi gostaria que ficasse para sempre nos nossos corações é porque das coisas que mais me assustam é a capacidade do ser humano, às vezes, de esquecer das coisas rapidamente e eu acho que há certas pessoas que são inesquecíveis. Todo o país sentiu esta situação e, portanto, a única coisa que eu gostava era que fosse eternizada para sempre, afirmou emocionada Carolina Carvalho. A Carolina desejamos as maiores felicidades e sucessos pessoais e profissionais. Se gostou deste vídeo, partilhe e subscreva o canal. Muito obrigada!